Salve salve rapaziada, belezinha? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar da Scooter Elétrica Super Soco COX. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo e aqui eu falo sobre mobilidade elétrica. O pessoal da Energia entrou em contato comigo, eles perguntaram se eu queria testar a Scooter Elétrica Super Soco COX por alguns dias e é claro eu aceitei. Então agora eu vou dar uma passada no armazém deles, retirar a Scooter e claro fazer aquele teste que vocês sempre gostam. Então vem comigo! Salve galera, já estou com a Super Soco COX e já caí no início da rodosia Anchieta no perímetro urbano. E como vocês podem ver, a Anchieta sempre tem bastante caminhões, então vou com bastante cuidado aqui porque está bem apertado. Deixa eu testar a buzina, buzina forte, um pouquinho de leve no botão. Essa Scooter anda muito bem nos corredores, é muito leve rapaziada. Tem pouco mais de 60kg, parece uma bicicleta. Fica muito fácil de manobrar entre os carros. Bom, deixa eu sair da rodovia agora. Retrovisor soltou, que mal... Parece brincadeira, mas eu larguei a caixa com a chave do retrovisor e os manuais na importadora, do que eu disse que não precisaria para os testes. Deixa eu tentar apertar aqui. Não! Você é burro cara, que loucura! Bom galera, não vai dar. Vou ter que passar em casa para apertar o retrovisor. Agora vai galera, vamos dar uma volta pela cidade e falar minhas primeiras impressões dessa Scooter. E claro, responder a perguntas dos inscritos. Partiu? Subiu a rampa fácil, sem dificuldades. Essa Scooter tem três modos de pilotagem. Uma bateria cheia no modo 1 vai até 35km por hora, no modo 2 até 45km, e o modo 3, segundo o fabricante, vai até 65km por hora. Mas claro que vou fazer o teste de top speed para ver se isso é verdade. Essa Scooter CUX é a irmã maior da CU, que já testei. Vou colocar no card aqui acima o link para o teste da CU. Esses nomes não ficaram legais na nossa língua portuguesa. Aliás, Scooter para vocês é um substantivo masculino ou feminino? Eu pessoalmente chamo de iScooter, mas vejo bastante gente falando o Scooter. Mas o correto em português eu acho que deveríamos chamar de motoneta. Na cidade, nos meus testes só vou usar o modo 2 e 3, porque o modo 1 é mais para um passeio. Quando eu falo que o Scooter é leve, é porque ela é levinha galera, olha que da hora. O coronavírus perguntou. Quantos watts é a bateria? Essa Scooter conta com um pack de bateria de 60V e 30A, o que daria uma bateria de 1800W. Aliás, uma bateria muito bem dimensionada para essa Scooter, pois ela conta com um motor de 1300W de cubo traseiro e tem um pico de quase 2800W. O Rosemiro perguntou como é feita a retirada do pneu, mas acredito que ele quis dizer a roda. Essa Scooter é de teste e não posso desmontá-la. Mas para retirar a roda é bem simples, porque essa Scooter conta com freio a disco na traseira, se fosse a tambor daria um pouco mais de trabalho. Basta remover as duas portas do eixo e desconectar o cabo de energia laranja do motor. Não tem muita complicação, acho até mais fácil que retirar uma roda de uma Scooter a combustão. O motor é de cubo traseiro de 1300W da marca alemã Bosch, com pico de potência de 2788W. Os freios são hidráulicos e há disco nas duas rodas, com discos de 180mm. As rodas são aro 12, equipada com pneu 9090-12, na dianteira e na traseira, ambas tubeless, sem câmara de ar. Pack de bateria de íons de lítio, removível de 60V e 30A. A vida útil de 5 anos e 600 ciclos. O quadro é em aço carbono e a balança traseira em alumínio T6, o que garante maior resistência e robustez. A suspensão dianteira é hidráulica e a traseira é dupla, com molas progressivas. E a iluminação é 100% em LED. Já o painel é um LCD com fundo preto, que combinou bem com o acabamento Black Piano do guidão da Scooter. Esse painel mostra a velocidade, o modo de condução, um relógio, o nível da bateria, o odômetro e a distância percorrida. A posição de pilotagem é bem agradável. Eu tenho 1,83m, mesmo sendo uma Scooter pequena, minhas pernas não batem no guidão. Vamos fazer um teste de freio aqui no semáforo. Cara, esse freio é meio fraco, hein? Tenho 95kg e com equipamento de filmagem e de segurança devo estar beirando 110kg. Talvez seja meu peso, mas tive que fazer bastante força nos manetes para travar a roda traseira. O Felipe perguntou se o piloto automático dessa Scooter era útil. Na minha opinião não tem utilidade nenhuma, e eu explico. Para quem não sabe, o tal piloto automático ou cruise control é a possibilidade de programar uma velocidade e deixar que a Scooter mantenha a viagem nessa velocidade. Mas o foco dessa Scooter é mobilidade urbana, e na cidade a gente para toda hora, seja em cruzamento, trânsito ou semáforos. Tentei ligar por algumas vezes, mas só fico acionado até a próxima esquina. Para meu uso diário não vi vantagem. Talvez quem pega vias vazias não precise frear, seja algo útil. Eu queria falar da minha experiência com esse tipo de veículo. Muita gente fala que 65km por hora é fraco e não dá para andar na cidade. Na minha opinião, na cidade, desde que você chegue a 60km por hora e tenha um arranque bom, dá sim. Importante na cidade é o arranque, no momento que você sai do semáforo com os carros e outras motos atrás de você. Filmei com a câmera 360 para vocês verem como essa Scooter, mesmo sendo equivalente a 50 cilindradas, anda bem e não sofre nas arrancadas. Aliás, vai bem tranquilo na cidade. Pelo menos aqui em São Paulo, as ruas e avenidas são todas limitadas a 50km por hora, com exceção das vias expressas, como o corredor nord-sul e as marginais. Reparem que a Scooter quase sempre sai na frente sem muito esforço e atinge a velocidade máxima da via em poucos segundos. Fica aqui minha dica, faça o test ride da eletrica que você pretende comprar, faça também o teste de arrancada. Se for pegar somente perímetro urbano, sem vias expressas, esse tipo de Scooter atende bem, mas se em seu percurso tiver vias expressas, terá que partir para motores maiores de 3.000W para cima. Eu falo que é importante fazer o test ride porque nem todo motor de 3.000W é igual e nem todo motor de 1.300W também é igual. Essa aqui tem um desempenho bem superior a outros Scooters que eu testei e com a mesma potência. Eu acredito que isso é devido a combinação de motor e controlador de qualidade aliada ao baixo peso. . . Galera estou... . Olha que barulho de cadeira... Galera, estou aqui editando o vídeo e está ficando meio longo. Então vou cortar esse teste em duas partes. O próximo vídeo sairá ainda essa semana. Então para a parte 2, vai ficar o teste de autonomia, o teste de subida em ladeira, o custo de recarga, claro, utilizando o wattímetro, o tempo de recarga, vou também falar do preço. E a minha opinião em relação aos pontos positivos e negativos dessa scooter. Então por hoje é só, pessoal. Deixe aquele like, se inscreva no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu! E aí